Dança se souber 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 Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que decidir Ela é um perigo, tem muita gana me esperando Eu não posso pegar pala, o pai que te machuca No sofá da sala, te deixa louca Te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem raça Quando tem zampada Juntos nós somos os beckyard girls Tchau, 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 tchau De, de, Dani, ela é um perigo Desenca esse cheque, é o braço da puta Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher, vai tomar colocadão Tepa por cima, pique tubarão Tuba colocadão Pega pro céu, é pro céu, é uma mulher Vai tubar, vai tubar colocadão Tá o guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te paguei um tiro na testa E ele me, ele me inveja E ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te paguei um tiro na testa Ai, eu tô com água Meu nome é Tairone Eu sou o Unigma Eu sou a Caixa E meu nome é Aste E nós somos C Meus amiguinhos Suspecate Se acionar a trova Vai rolar resenha Tudo no sentido Tudo no esquema Se pá tem balão Se pá tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda do lanço Posse não canta Na onda da paz Eu sento na vara Na onda do bolo Na onda do bolo Pode, pode, gostoso Pode, pode, gostoso Na onda do... Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Ela é o perigo Juntos de dia, caralho aqui, meu sábio Bota a mão na palha de novo, caralho, que tu gosta no chão E aí, bota a mão na palha de novo, caralho, que tu gosta no chão Vai, 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 vai O orgulho vai ser de verdade O orgulho vai ser de verdade Ele é o perigo Mais um perigo Bota a mão na palha de novo, caralho, que tu gosta no chão E aí, bota a mão na palha de novo, caralho, que tu gosta no chão Mais uma vez Que são fãs mais fortes que eles O baile da FM Ele é o perigo Mais uma vez Ele é o perigo Ele é o perigo Ele é o perigo Ele é o perigo A do que O baile da FM Tudo arroquece O risco e o balão E acontece o que já está na hora Você chegou E me pediu E eu não vou mudar Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Foge de mim Ele é o perigo Ele é o perigo Mas tem que se curar o balão Mas tem que se curar o balão Eu vou te esculachar É o pesadelo, pesadelo, é o pesadelo, pesadelo Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Ele é o perigo Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Sou minha xereca que só te faz Soca na minha joga, bota com pressão Se machucar, vou não parar não Tô ficando louco, cheio de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga, bota com pressão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga, bota com pressão LK, da Escócia Ei, João Melo, achar que eu não te conheço Mas cara, eu sou seu pai De que dane? Ele é o perigo Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Não vou fazer solteiro não vou perdoar ninguém Você me vira e depois você atiria E nem eu vermo, eu sinto o vale mais no top O coração não é bem que eu não sei Você tem calma, bota com pressão Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira, acende e apaga Teu rebolado me maltrata Da vez que tu quica, minha mente trava Vou dar o nome pra essa roba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de NASA Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira, acende e apaga Tchau, 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 tchau Carnaval chegou, eu nem vim me chamar pra bar De bloco em bloco, virada eu vou ficar Pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Enquanto se sentam pra beber, aqui nós bebe pra sentar De bloco, virada eu vou ficar Pra te dar, pra te dar, pra te dar LK da Escócia Tô sem roupa na cama bem louca Eu falho sou filho da puta vai não para não Vai pose, vem pz colocando em mim Vem piser colocando em mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que se ela não tá, desbaixa pela casa As paredes me contaram que se escondeu Vou tentar não esconder que o culpado foi eu Vou tentar não esconder que o culpado foi eu